Para ter uma nota, eu quero mencionar que se eu passar aqui também com o ministro Wester, por fim, depois de três anos, nós estamos aqui com a Bira e Pará, com que algo está errado. Então, isso aqui é importante, se eu passar agora a nossa visa, com três anos sem assinar, então eu me acordar de imprensa com a visa, e eu quero aguardar o levantamento de fundação para manter. Então, a Bira e Pará, depois de uma semana, a minha polícia tem no diário, página 58, onde o ministro Mestre declara a verdade em mantenção da garrafa que deseja. Mas o ministro Mestre, em mantenção também foi para o ministro do Ministério, estava para o ministro, que foi para o ministro bisseguinano, que foram assinados por três anos, então o ministro bisseguinano, para facilitar, por fim, vai passar com facilidade no deputivo, e com a governação de MEP a invertir roupa e placa, tem facilidade aqui. Então, esse MEP vai na Yaburibari, então ela virá para o Berdata, com o lugar onde vai em Santa Cora, e diferente a outra área, está deteriorado. Então, a gente avisa, quando é possível que o MEP a larga é diferente, o projeto atrás, ainda a gente vai aportar em Guinanas por Acordana, nós temos a renovação do Complejo Deportivo França de Figueroa, nós temos a construção do Parque Relativo de Porto na Yaburibari, nós temos a Facilidade Deportivo Recreativa no Simão Antônio, nós temos o projeto na Yara Sabaneta, em San Nicolás nós temos o Parque Recreationale Esso Heights, o boteiro no Baixão de Guilherme Trinidad, nós temos a construção do Angol Bota, que me disse para me ajudar a ministrar aqui, eu disse que ele está aqui, e se vai com o bingue, vai para o bichão um trope. O segundo nosso papel é algo, e vai de forma como o que nós estamos fazendo. A nossa visita está lamentável, com a UOC, eu estou contente de obter a sua honestidade pela parte, que está aceitando a nossa mandação. Mas a minha honestidade, eu estou dizendo que eu não estou comprando a carteira aqui, eu estou com a ajuda, se é de conselheiro ou não, a fonte de renda para sair daqui, que eu vou para buscar renda para ajudá-lo. Então, agora, três anos passam, eu vou confirmar isso aqui, eu estou muito contento, eu vou ler isso aqui no diário, mas ainda na página 58, onde o ministro merece aceitar, sua incapacidade, para a mantenção, de facilidade deportiva. Então, eu estou dizendo que não estou aqui, o ministro não está aqui, mas não está aqui, 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 está aqui com o trofeio, por hora de ter conteúdo para o programa, nós estamos vendo isso aqui.